Sei que um dia eu vou encontrar Minha alma a metade Minha felicidade E vem para me completar Vem me dar mil carinhos Não me deixar sozinho Um dia eu vou encontrar Alguém que em seu mundo vai me abrigar Dizer meu amor, não sofra mais não Estou aqui pra preencher seu coração Sei essa demora, não parece ser normal Mas pode indicar alguém muito especial Ando pelas ruas no meio da multidão Mas pareço esta só, minha procura parece ser em vão Não desisto, pois eu sei que ela está bem perto Já sofri, agora é minha vez Por isso estou bem certo Sei que um dia eu vou encontrar Minha alma a metade Minha felicidade E vem para me completar Vem me dar mil carinhos Não me deixar sozinho Aumenta o desejo A chuva fina cai, eu vejo Molhando os meus lábios Agora eu almejo O beijo atente e quente Que vem de você Minha alma a metade Vem a me acusar Onde estiver Me dê uma dica Pode ser o perfume Que vem com a brisa Qualquer coisa que faça eu te encontrar Irei até você Em qualquer lugar Não desisto, pois eu sei Que ela está bem perto Já sofri, agora é minha vez Por isso estou bem certo Sei que um dia eu vou encontrar Minha alma a metade Minha felicidade E vem para me completar Vem me dar mil carinhos Não me deixar sozinho Minha alma a metade Venha me aquecer Minha alma a metade Preciso de você Não desisto, pois eu sei Não desisto, pois eu sei Que ela está bem perto Já sofri, agora é minha vez Por isso estou bem certo Sei que um dia eu vou encontrar Minha alma a metade Minha felicidade E vem para me completar E vem para me completar Vem me dar mil carinhos Não me deixar sozinho Sei que um dia eu vou encontrar Minha alma a metade Minha felicidade E vem para me completar E vem para me completar